Bom dia, com Deus a todos e vamos embora para os Jogos. Gordinho, tu cuidado, tu cuidado que eu não estou escutando nem a voz desse teu vaqueiro. Esse teu vaqueiro não está com cara de vitória não. Meu amigo Fábio Amaral, o chaparral da vaquejada, é diferente. O chaparral do baiano, da Bahia, o homem é topado. Agora ele está com uma cara de tristeza, gordinho. Ele chora com o meu primeiro, para depois te falar aqui. Tu perguntasse com duas facas aí, ele ia com medo com o Leves. O que eu tenho para a vida, uma hora nós somos o artista principal, outra hora nós somos o quadro jovante e outra hora a gente nem é chamado. E dessa vez a gente foi chamado e é isso que eu gosto. Eu gosto de correr por aí. Eu voltei a correr por aí. Quando acorda o leão aqui, não consegue mais parar. Dá aquela conta da rede que eu repos sempre. O X1 é uma coisa emocionante demais. Então eu não podia deixar de lado. O cara ganhei para a safada, não podia ter parado. Mas eu não me vejo parando na vaquejada. Ganhar e perder para mim faz parte. O que para mim importa é estar lá. Só em estar lá já me considero um vitorioso. Como eu creio também que meus adversários também se consideram assim. Então, no X1, ninguém é mais do que ninguém. É 50% para cada lado. Só que é o que eu digo. Lá em cima, aqui e aqui. Faz diferença. É isso. É isso. É isso. Vamos lá.